Por que muitas vezes você tem algo muito bacana para compartilhar e você, de certa forma, esconde o que você poderia compartilhar com as pessoas? Porque algumas pessoas têm um poder de persuasão, um poder de vender aquilo que ela é ou aquilo que ela faz ou aquilo que ela desenvolve e outras têm tanta dificuldade em se expor, em falar, em vender a sua ideia. Qual é a grande, a real dificuldade que está por trás disso e qual foi a grande, a maior lição que eu já aprendi nesse mundo da persuasão? Entendendo um pouco mais sobre gatilhos mentais, sobre marketing, sobre como vender o seu produto, vender o seu serviço. O vídeo de hoje é sobre essas questões que a gente vai falar. Solta a vinheta! Bom, tem um lugar aqui em Gramado que eu sempre passo de manhã cedo e eles fazem cuca, fazem bolo, fazem um monte de coisa e eu sempre quero ir ali, mas eu sei que eu não devo ir ali. E aí eu fico sempre pensando, vou, não vou, vou, não vou, não vou, não vou. Só no domingo eu resolvi ir lá comprar uma cuca, então, pra tomar um café. E eu queria ver como é que era, né, o meu marido também, porque tem mercado, aquela coisa, queria saber se daqui a pouco a gente poderia levar algum produto pra vender lá no mercado. A gente sempre quer ir, eu acabo não indo. Quando eu cheguei lá no domingo, eu olhei, né, tinha todo, as cuca, bolo e essas coisas de colônia, assim, né, o pessoal trabalha nas, mora, trabalha nas colônias aqui de Gramado, então, aqueles produtos bem coloniais. E aí eu fui passando e fui olhando, e aí quando eu cheguei eu vi que a cuca era gigantesca, e eu pensei, puxa vida, pra mim e pro meu marido, não vai rolar, porque nós vamos ficar a semana inteira comendo, né. E aí eu parei, olhei, fiquei, né, passei, assim, tinha um grupo de pessoas num canto, um grupo de pessoas mais no meio, e eu fui parando e olhando, parando e olhando, e ninguém falava nada. Todo mundo me olhava, mas ninguém falava nada. E eu tava desistindo da ideia, daí parei pra dar mais uma olhadinha, ver quais os recheios que tinha, tal, das cuca, e aí uma senhora veio e disse assim, ah, tá procurando alguma coisa especial? Daí eu falei, não, eu tava olhando as cuca, só que elas são muito grandes, então acho que eu não vou levar. E ela disse, mas qual recheio que tu gosta? Aí eu falei, ah, eu até queria levar simples, eu não queria levar com recheio nenhum. E aí ela pegou prontamente uma cuca na mão e me mostrou, ó, essa aqui é a mais bonita que eu tenho, ela não tem recheio, a cuca simples. E eu já tava indecisa se eu levava, se eu não levava, aquilo foi o ponto de partida pra eu pegar, disse, tá bom, então eu vou levar. Então, o que eu quero dizer com essa história é que muitas vezes a pessoa tá a um passo, mas a um passo de tomar uma decisão que é a decisão de adquirir, de comprar, de ter algo. Só que alguma coisa tá impedindo, tem alguma objeção impedindo ela. No meu caso, era o tamanho da cuca, eu não queria uma cuca tão grande. Mas quando ela me mostrou que aquela ali era melhor do que ela tinha, ela me deu atenção, ela falou comigo e ela viu qual era a minha necessidade, ela tentou, como diz, matar essa objeção. Me mostrando uma outra vantagem que tinha, um outro benefício. Em cima daquela objeção, ela me trouxe um outro benefício. E isso fez com que eu comprasse a ideia dela. E muitas vezes a gente esconde esse potencial de poder oferecer algo pra pessoa porque a gente não tá entendendo quais são as principais objeções que a pessoa tem com relação àquilo. E por que eu resolvi falar disso nesse vídeo, né? O que isso tem a ver com autoajuda, com autoconhecimento? Não é só porque algumas pessoas trabalham ou não trabalham com venda que você não negocia ou não vende todos os dias. Às vezes você tá vendendo a sua imagem no seu trabalho. Você quer uma promoção de trabalho. Você não trabalha diretamente com vendas, mas você quer evoluir no seu trabalho. Você quer expandir alguma coisa na sua vida. Você quer mudar alguma coisa na sua vida. Você tem que convencer pessoas de que a sua decisão é a melhor. De o que você tá fazendo vai beneficiar outras pessoas. Então na vida, entender de persuasão, entender de vendas faz parte de um processo de evolução constante da nossa história. Então se você quer realmente ser uma pessoa que evolui a cada dia, ser uma pessoa que tem uma vida melhor a cada dia, ser uma pessoa que vai impactar a vida de outras todos os dias de uma maneira melhor, de uma forma melhor, você também tem que aprender um pouquinho sobre essas ferramentas. E quem trabalha no mundo, de certa forma, que envolve vendas, que envolve essas armas de persuasão, precisa mais ainda dessas ferramentas. E ontem eu tava lendo um livro, tô lendo um livro, A Máxima Influência, que ele fala bastante sobre gatilhos mentais e eu tava lendo justamente sobre isso. Sobre essa dificuldade muitas vezes que nós temos de matar essas objeções, de matar esses receios que nós temos sobre por que eu não vou adquirir algo. E ontem eu tava conversando com uma aluna e essa aluna me perguntou sobre essas questões, assim, Cátia, eu não consigo vender meu trabalho de terapia, não consigo falar do meu trabalho, por que eu não consigo? Por que eu não consigo dar o valor do meu trabalho, não consigo dizer quanto custa? E aí nós falamos justamente sobre essas questões. E aí eu questionei ela, por que que tu acha que um produto é caro e por que que tu acha que um produto é barato? E a primeira coisa que ela me respondeu foi, sem pensar muito, ela respondeu, olha, eu acho caro quando o que eu quero comprar tem outras opções mais baratas, mas a opção mais cara é igual as outras. Então, quando é diferente, quando tem um diferencial, eu não acho caro, eu compro. Ou seja, quando você vende uma ideia em cima dos benefícios, o diferente, o melhor, a pessoa não questiona preço. Eu não perguntei pra ela quanto custava a cuca, eu queria uma cuca pequena. Mas aí ela me mostrou um outro benefício muito melhor, muito maior. E ela parou pra me ouvir, ela parou pra dar atenção. Então, muitas vezes nesse momento em que a gente tá querendo persuadir, tá querendo vender alguma coisa, seja a nossa imagem, seja a nossa ideia, seja o que for, a pessoa tem que entender os benefícios que isso tem, o diferencial que isso tem. E é nesse momento que a pessoa acaba abraçando a ideia, beleza? E se você é terapeuta, esse vídeo é perfeito pra você que quer aprender a vender o seu trabalho, que quer aprender a expandir aquilo que você faz, ou se você trabalha em qualquer área em que você venda, ou que você faça algo relacionado a isso, seja na área que for, com certeza esse vídeo vai ser excelente. Então, compartilha ele com mais pessoas, pra que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E se você lembrar de alguém, marque alguém aqui também, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.